É um... nós que vivemos esta realização e que sabemos da importância da mesma para a promoção da nossa ilha, para a promoção do nosso destino, como devo calcular, é uma sensação extraordinariamente agradável ver visão tão extraordinária num pequeno, num pequeno grande produto que é nosso e de quão importante é a associação da banana, porque é um fruto de excelência, particularmente pela sua qualidade no golfe e, portanto, nós podemos dizer isto é um produto da madeira. Portanto, é mais uma coisa, ao Jorge também o meu sincero agradecimento porque isto tem um valor muito especial para nós, na medida em que não é só a divulgação a nível nacional, mas é também a divulgação e a forma de saber em toda a Europa, em milhões e milhões de lares onde vão entrar em highlights este nosso torneio e, portanto, penso que ganhamos todos. Uma vez que ganha Madeira, uma vez que ganham os madeirenses, eu penso que isto é uma associação perfeita. O meu sincero agradecimento em nome do Campo de Golfo do Santo da Serra. Agradeço muito ao Clube de Golfo do Santo da Serra a vossa disponibilidade. O António Henriquez é toda a sua equipa, louvo pelo trabalho, mas, acima de tudo, pelo exemplo. O exemplo de tornar uma instituição que, a partir da vista, por muitos madeirenses, como uma instituição fechada, um clube. Os clubes têm este problema. Às vezes são vistos como fechando-se em si próprios e trabalhando para si próprios e para os seus associados apenas. E, neste caso, isso não é verdade. Não é verdade porque o António Henriquez e a sua administração e os seus funcionários tornaram este clube uma instituição regional, abrindo as suas portas, abrindo a diferentes atividades e a diferentes pessoas e, acima de tudo, tornando possível que os interesses globais da Madeira, inclusive, veja-se, da agricultura, sejam defendidos através desta instituição. E isso é um excelente exemplo que eu quero reconhecer e agradecer e, agora que se está a lançar por mais um torneio de nível europeu, de nível internacional, quero não só dar-lhe parabéns, mas também desejar boa sorte para este evento, que bem merece. Este é um protocolo que segue a outros, que já existiam a nível nacional. A GESBA tem um protocolo com a Federação Portuguesa de Golfo, basicamente nos mesmos termos, cede a banana a título gratuito e presta um serviço, porque não é só ceder a banana, é a própria GESBA, tal como acontece aqui, que entrega nos próprios campos, mas, em contrapartida, recebe promoção, seja em indísticos, seja no merchandising, seja na comunicação que se faz nos eventos. E, como dizia, isto já acontece a nível nacional com a Federação Portuguesa de Golfo em diversos isentos e não teria sentido fazê-lo a nível nacional sem fazer na região. E deixem-me dizer que o nosso propósito é de continuar, não só com o campo de golfo do Santo da Serra, mas também com outras instituições e associações e eventos da região que envolvem atletas, que envolvem a necessidade de potássio e de força e, certamente, que, nesse aspecto, a banana da Madeira é um produto de referência e esta associação é também exemplar. Por isso, a banana é boa, mas os madeirenses são ainda melhores que a banana e agora juntou-se tudo, a qualidade da banana, a qualidade da organização dos madeirenses e tudo em prol da região, tudo em prol da nossa economia, tudo também em prol dos nossos agricultores. E era tradicional, às vezes dizia-se, ah, o campo de golfo serve só alguns, o campo de golfo serve apenas alguns sectores. Este exemplo mostra bem que todos ganham com o campo de golfo, todos ganham com estes torneios e todos ganham com organização como esta. E, neste exemplo concreto, prova-se que a agricultura também ganha com o golfo. Por isso, estão todos de parabéns e eu estou muito agradecido a nome da região.